Voltamos para a continuação do estudo da Palavra de Deus. Mais importante do que tudo é estudar a Palavra de Deus. Hoje, o primeiro livro das Crônicas, o capítulo 15. Eu mencionei o capítulo 15 faz uns dois dias, quando falamos sobre o 13, exatamente. Que o Zá, ao tentar segurar a arca, morreu. E há um motivo para isso. Lá eu mencionei que a arca era feita com argolas, quatro argolas. E varal os passavam ali para sustentar, para levá-la de um lugar para o outro. Era um tabernáculo móvel, você sabe disso, né? Feito por Moisés. E de um lugar para o outro eles carregavam nas costas dos levitas. Esse era o processo. Ali eles fizeram um carro novo. Você dizia assim, não, estou fazendo um carro novo para o senhor, vamos colocar a arca em cima deste carro e vamos levá-lo com a junta de boisa e etc. Não era assim que o senhor tinha dito para carregar. Era importante estar nos ombros das pessoas. Era muito sagrado para estar assim em cima de algum lugar. Você percebe isso? Esse contato humano, a importância de homens levando aquilo que era de mais precioso no templo, não é? E agora há uma explicação mais assim apurada sobre este momento. Porque eles pararam, guardaram a arca na casa de Obed-edom, três meses e voltam. Não sei exatamente quanto tempo, depois desses três meses, aí eles levaram ou trouxeram a arca para Jerusalém. Ela estaria num lugar que Davi tinha preparado para o seu estabelecimento. Isso traria uma força muito grande para Israel, naquele tempo Israel ainda. A arca está entre nós. Deus está entre nós. A presença dele está entre nós. E os meses que essa arca passou, ali em Obed-edom, com Obed-edom, e os meses que ela passou também em Abinadab, na casa de Mês, aí anos, 20 anos, num total aí no Bet-Semes também, 50 e poucos anos, 60 anos, essas casas foram abençoadas, esses lugares foram abençoados. A presença de Deus abençoa o lugar. Abençoa o lugar com riqueza? Não. Riqueza material? Não, não é esse. A teologia da prosperidade tem um grande problema. Porque ela foca nos bens, na bastança, na vida boa, na vida tranquila. Não é esse o propósito de Deus. A presença de Deus me traz paz. Me dá discernimento, me dá sabedoria, aí eu trabalho melhor. Eu tenho uma relação familiar melhor. O meu cônjuge vai ser visto com outros olhares, se Deus estiver no meu coração. Então, tudo será uma bênção para mim. Aliás, eu serei uma bênção. Recebendo a bênção do Senhor. Mas aqui, algumas palavrinhas que eu tirei aqui que são importantes, que eu grifei aqui, são muito importantes. Capítulo 15, verso 1. Fez também, Davi, casas para si, na cidade de Davi. Jerusalém, Siló, a casa de Davi. Esses eram nomes que eram dados ali. Eu procurei um outro aqui, não achei, mas já me lembro. Então, fez Davi casas para si mesmo, para a administração de Israel, na cidade de Davi. Olha que palavrinha aqui. E preparou, preparou um lugar para a arca de Deus e lhe arrumou uma tenda para isso. Isso estava precedendo um templo. Davi até pensava nessa altura que ele ia construir esse templo. Daqui a pouco a gente vai ver que não. Mas ele tinha esse interesse de construir o templo do Senhor. Ele amava as coisas de Deus. Ele amava. Ele foi o único rei. Já falei isso aqui algumas vezes. Foi o único rei que não adorou outro Deus. Davi adorou somente a Deus. Por isso que a Bíblia chama o homem segundo o coração de Deus. Entendam bem a frase que eu vou dizer aqui agora. Não há problema você escorregar aqui e ali. Claro que há problema, mas desde que você tenha o Senhor em seu coração. Desde que você busque o Senhor. No momento de necessidade, de agrura, de aflição, de dificuldade. Então, nós vamos escorregar? Sim, podemos escorregar. O meu testamento diz assim. Filhinhos, não pequeis. Mas se porventura alguém pecar, nós temos um advogado. Jesus. E a palavra que me pega bem aqui é preparou um lugar para a arca e lhe arrumou ou armou uma tenda. Preparou. Preparou. Você vai se casar? Prepare-se. Prepare-se. Eu já fiz muitos casamentos e tal. E é bom que os noivos, né? A gente tem lá uma regrinha. Tem que assistir o curso para noivos. Então, prepare-se. É um final de semana. É muito pouco, né? Tem gente que só se prepara aí. Porque vai vivendo a vida. Vai namorando, vai beijando, abraçando. E talvez, às vezes, fazendo outra coisa. Mas não vai trabalhando para que as diferenças sejam compreendidas, para que a comunicação seja efetiva, para que o perdão aconteça sempre, quando houver alguma discórdia. Então, é esse o preparo para o casamento. Vai ter filhos? Prepare-se também. Não é fácil. Eu vou ter filhos. E agora? O que eu faço? Tenho filho. Socorro. Tinha um livro que falava isso. Tenho filho. Socorro. Tenho filho adolescente. Socorro. Prepare-se. É importante preparar-me para ler, saber um pouco mais, ter mais paciência. Saber que a criança vai chorar no momento exato que você está assistindo lá o seu futebol e o time vai fazer um gol, chora e tem que trocar. É isso? Você vai sair. São todos bonitinhos, prontinhos, de gravatinha borboleta ou de vestidinho cor de rosa e sapatinho. Surge uma fralda. Isso é matemático quase sempre. Tem que estar preparado para passar por isso. Você vai para um vestibular, tem que estar preparado. Ah, eu vou lá, vou marcando o xizinho. Não vai dar certo. Não, mas tem uma probabilidade. É a mesma probabilidade se você desmontar uma máquina de escrever, que é um negócio que nem existe mais. Desmonta lá mecanicamente toda a máquina de escrever, pega uma resma de papel e joga tudo para cima. Qual é a probabilidade de ela cair no chão pronta com um livro digitalizado? Não, datilografado. É um trocentos, bilhões. Não vai acontecer isso. Às vezes a gente quer isso. Você vai lá para o vestibular. Tem uma prova? Tem que estudar. Tem gente que diz assim, pastor, ore por mim. Eu vou ter uma prova amanhã. Aí eu pergunto, você me estudou? Deus não vai lhe dar o que você não buscou. Deus vai dar uma revelação aqui para esse problema de trigonometria. Ele vai me dar uma... Senhor, me revela aqui. Eu não estudei, eu nem sei como é que funciona isso. Preparou. Preparou. Aqui a gente grava, mas tem um preparo. Aqui o estúdio. Tem alguém que monta, tem alguém que faz iluminação, tem alguém que filma, que registra, tem alguém que edita, tem alguém que produz, tem alguém que acessora. Tem que ter preparo. Senão não dá para fazer nada. Mais um exemplo só. Vai fazer a comida, vai receber visitas. Tem que preparar. Nem todo mundo gosta de miojo. Então, preparo. Essa é a palavra. Olha, para mim essa palavra é a mais importante desse capítulo. Porque ele preparou um lugar. Então, isso quer dizer que da outra vez ele não tinha um lugar para levar a arca. E a arca não chegou. Agora ele prepara. Mas ele faz mais do que isso. Então, Davi disse, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas. Ah, agora ele aprendeu a lição. Agora ele percebeu que um carro de boi não podia levar a arca. Só os levitas. Abinadab era levita. Consequentemente, seus filhos também. Mas eles não estavam carregando nos ombros. Precisaria pelo menos de quatro pessoas para carregar, mais pessoas para fazer o revezamento da arca. Mas agora ele diz assim, não, ninguém pode levar senão os levitas. Porque o Senhor os elegeu para levar a arca e o servirem para sempre. Agora sim, Davi. Agora você vai para o caminho certo. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém. Para fazerem, não quer dizer todos os habitantes da terra, mas cada tribo representada e bem representada. E em Jerusalém, para fazerem subir a arca ao seu lugar. De novo, que ele tinha preparado. Agora tem preparação. Aí vai aparecer de novo aqueles três de Levi. Os coatitas, de Merari e de Gerson. Aí aparece Elisafã, que é de Coate, e Hebron também que é de Coate. Foram aqui 868 pessoas dos levitas para buscarem a arca. Dá os nomes deles. E olha o que Davi diz para eles assim, gente, vocês são os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor. Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. E a palavra preparo aqui, ela vem um monte de vezes, né? Houve um preparo. Mas houve um preparo espiritual. Olha, vocês são os líderes. Os líderes dos levitas vão se preparar. Santifiquem-se. Isso tinha que ver com lavagem física e com lavagem espiritual. Orem a Deus, preparem-se para buscar a arca. A arca é muito sagrada. É a presença de Deus. Pois visto que não a levastes da primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos segundo nos fora ordenado. Ah, aí sim. Era só colocar num carro novo e trazer, como os filisteus fizeram, coloca num carro e manda que os bois vão sozinhos. Ok. Eles pegaram um carro parecido, fizeram um carro novo, não aquele dos filisteus, e levaram a arca. Não era esse o caminho. Faça do jeito que Deus disse para fazer. Hoje, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil também, o casal começa a namorar e tal, vamos viver juntos. Então é alguns brindos, namorildo, né? Você namora e já é marido e já é esposa, mas não é também e não sei o que é. Então vamos morar juntos. Esse é o método que eu quero fazer, eu acho que é legal. Vamos fazer um test drive. Isso para mim chama-se test drive. Vamos ver se eu vou gostar de você. Bom, já começa a desvalorizar o outro. Vamos ver se eu vou gostar, se vai dar certo. É melhor assim. Ou vamos economizar dinheiro, duas casas, uma casa só. Mas não foi esse o jeito que Deus deu. Com todo respeito a você que está me ouvindo. Não foi. A palavra de Deus diz assim, deixará o homem a sua casa. Deixará a mulher a sua casa. Vão se unir e se tornar uma só carne. Isso é espiritual. Isso não é carnal. Isso é espiritual. É espiritual. Preparo, me diz aqui. Preparo. E quando você escolhe e é escolhido, é para sempre. Vamos ver se vai dar certo. Nós já estamos juntos. Deixa eu ver essa expressão. Nós já estamos juntos há seis anos. Uau! Tem aí artistas aí, pessoas aí da mídia e tal. Já estão juntos há tantos anos. E quando tem um casal que nunca teve outros, né? Um casal aí, mesmo esses da mídia que a gente vê por aí, que sempre estão com a mesma esposa, o mesmo marido, a pergunta é assim, como é que vocês conseguem? Como é que vocês conseguem? Parece que é uma coisa do outro mundo. É IT, é extraterrestre. Alguém outro dia me perguntou, né? São casados há quantos anos? Eu falei, 43 anos. Uau! Como é que vocês conseguem? Nós decidimos, porque tem dias assim, tem dias assado, e a gente vai. É assim a vida. Ninguém é perfeito. Mas nós decidimos permanecer casados. É fácil? Não. Porque eu sou uma pessoa, ela é outra pessoa. Somos diferentes. Mas nós decidimos. Faça as coisas do jeito que Deus disse para fazer. Agora sim. Agora eles têm todo esse povo aqui, obedeceram, tem que carregar nos ombros. Olha o verso 15. Os filhos dos levitas trouxeram a arca aos ombros, pelas varas. Que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra de Deus. É muito melhor fazer as coisas que Deus ordenou na sua palavra. Nossa, tanta coisa para falar aqui. Vieram cantando, vieram louvando. Vai aparecer aqui. E eles chegaram. Teve sacrifício, andavam um pouco, cantavam. E aquilo foi se aproximando, e foi se aproximando. E a arca chegou cheia de júbilo. Mas muita música, muita alegria, muito entusiasmo. As coisas de Deus têm que ser feitas assim. Olha, tem hinos lindos que a gente canta na igreja. A gente tem que cantar com fervor no coração. Tem lugares que a gente vai sair correndo. Que parece um serviço fúnebre, sem corpo presente. O corpo sou eu. Eu não tenho entusiasmo. Pode levantar a mão? Pode levantar a mão. Por que não? Cantar com entusiasmo? Falar com Deus na oração? Eu queria falar mais na música. Eu queria falar mais. Não vai dar, o tempo já está correndo. Todo Israel fez subir com júbilo. A outra palavra aqui, preparo, júbilo, com alegria. As coisas de Deus se fazem com alegria. Mas tinha uma pessoinha. Desculpe, não é pessoinha. Vamos mudar aqui. Não é pessoinha. Mas tinha uma pessoa que não estava feliz. E ela ficou envergonhada com o Davi, que tirou a sua estola de rei. E que estava com uma roupa comum. Ele estava igual aos outros. Para dizer assim, eu sou igual a vocês. Eu preciso também da arca. Eu preciso do Deus dessa arca. Era Mical, a sua esposa. E quando ela viu Moisés dançando, ela, a palavra que diz, o desprezou no coração. O que Davi fazia era sincero. Era pessoal. Ele fez vários salmos aí. Mas ela desprezou no seu coração. Ficou envergonhada. E deve ter dado uma bronca danada, né? Não vai falar mais dela aqui sobre isso. Ela nunca teve filhos. Davi ficou muito chateado com aquela situação dela também. Mas ela disse, você é uma vergonha para a nossa família. Cante. Tenha um coração jubiloso. Terminar por aqui. Já passamos um pouquinho. Mas que Deus abençoe você. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós queremos fazer tudo conforme a tua vontade. Do teu jeito. Que é o melhor. Senhor, então abre os meus olhos, abre os nossos olhos, nossos ouvidos para enxergarmos, para ouvirmos a tua palavra, para escutarmos a tua voz, a fim de seguirmos o caminho correto. Que nos alegremos, que nos preparemos para as grandes coisas que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.